Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o primeiro balanço de inscrições do programa Mais Médicos. Acompanhe o anúncio do ministro da saúde, Alexandre Padilha. Acompanhe a presença dos jornalistas, das jornalistas, toda a imprensa aqui. Começar a nossa coletiva com a apresentação do Dr. Mozar Salles, mostrando os dados desse primeiro mês de seleção e inscrição do programa Mais Médicos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos jornalistas, a equipe do Ministério da Saúde que está aqui presente. Bom, vamos iniciar a apresentação com os dados desse primeiro processo. É bom frisar que nós ficamos muito satisfeitos com o desenrolar desse primeiro momento das inscrições, de como nós conseguimos construir o processo tecnicamente e a garantir a possibilidade da realização dessas inscrições dentro daquilo que estava previsto nos editais e dentro daquilo que estava previsto na portaria interministerial, na mídia provisória, enfim, todo o arcabouço normativo que prevê e que organiza o certame, ou seja, organiza o edital de chamamento do Mais Médicos. Então, estamos muito satisfeitos com todo o andamento do processo até então. Próximo. Bom, o programa Mais Médicos, como vocês têm já conhecimento, trata-se de uma iniciativa que tem três eixos importantes. O primeiro deles é tratar da abertura de 11.500 novas vagas de graduação em medicina e 12.000 novas vagas de residência nas regiões que mais precisam. Isso através da figura do edital de chamamento público, que o MEC está ultimando os detalhes para o seu lançamento, mas que é uma estratégia nova também com a expansão de universidades públicas, muito significativa para que nós possamos ampliar a perspectiva que nós temos hoje no Brasil do número de vagas de graduação por habitantes. Hoje o Brasil tem 0,8 vagas por 10 mil habitantes e, quando nós comparamos com os outros países, que já tem um número de médicos formados e atuando maior que o Brasil, também tem um número de vagas muito mais significativa. A Argentina tem 3,2 vagas por 10 mil, a Inglaterra 1,5, a Espanha cerca de 1,7, Portugal 1,6, ou seja, eles tanto têm mais médicos como têm também mais vagas e nós estamos nesse esforço agora da ampliação. O segundo eixo é aprimorar a formação médica e fazer com que o estudante entre no mercado de trabalho, já com experiência no SUS, que é a discussão do segundo ciclo, o processo de inserção e imersão do estudante dentro da rede adicencial do SUS, na atenção básica e na urgência e emergência, que também é muito significativa e muito importante. O terceiro é levar médicos para a periferia das grandes cidades e dos municípios do interior que não têm médicos, que é o que nós vamos detalhar de forma mais intensa nesse momento. Nesse primeiro mês de inscrições, e na verdade nós estamos falando primeiro mês porque o ciclo é dentro do mês de julho, mas se nós formos a rigor, a rigor, foram 15 dias de inscrição e por isso nós estamos muito satisfeitos com o andamento. Nesses 15 dias iniciais, nós tivemos a participação e a inscrição de 3.511 municípios brasileiros, nós estamos falando aí de 63% do número de municípios existentes no Brasil. Quando nós observamos o número de municípios chamados municípios prioritários, aqueles municípios que nós havíamos listado como os com maior carência de médicos na atenção básica, e na relação com a cobertura populacional, nós chegamos aí a 92% do número de municípios prioritários, um número total de 1.449, e isso foi muito expressivo, mostrando que a adesão do conjunto dos municípios, ela está representando realmente a carência e que as nossas avaliações, as nossas análises estavam corretas do ponto de vista da necessidade, porque o número de adesão dos municípios prioritários foi extremamente significativo e superior ao dos municípios de uma forma geral. 92% já contrataram recursos do governo federal para melhorar a infraestrutura de fundos de saúde, ou seja, esse é um outro eixo importante, que é das condições de trabalho, da infraestrutura física, da melhoria da oferta dessas instalações, e que é o esforço que já foi anunciado, que vocês têm ideia, dimensão do tamanho deste programa. Desses municípios participantes, 92% está contratando recursos para melhorar a sua infraestrutura. 90% desses municípios também estão na análise do desempenho, na análise dos indicadores, na análise da atuação da equipe de saúde dentro do seu território e da intervenção no campo da saúde e da atenção básica. Ou seja, 97% deles têm algumas de suas equipes, ou todas, aí depende do município, inscritas no chamado PEMAC, que é o Programa de Avaliação da Qualidade e do Desempenho na Atenção Básica. Então, isso já é também muito expressivo. Próximo. Na região norte, foram 328 municípios inscritos, com 73% de adesão, com 1.764 vagas solicitadas pelos municípios. Esse é um desenho do número de municípios por estado. Na região nordeste, nós tivemos 1.179 municípios inscritos, com 66% de adesão, com 4.822 vagas solicitadas. Esse é o desenho também, a nível estadual, por estado, o número de municípios que aderiu ao programa. Próximo. Na região centro-oeste, nós tivemos 281 municípios inscritos, com 60% de adesão, com 1.101 vagas solicitadas na região centro-oeste. Na região sudeste, foram 917 municípios inscritos, 55% de adesão e 4.978 vagas solicitadas. E na região sul, nós tivemos 806 municípios inscritos, com 68% de adesão e com 2.795 vagas solicitadas. Bom, uma primeira análise dessas vagas solicitadas, nós tivemos 15.460 no seu total. Os critérios para alocação de médicos que serão observados e levados em análise de maneira muito intensa são a capacidade instalada, o número de equipes de saúde da família sem médicos, o potencial de expansão da atenção básica em relação a aspectos da cobertura populacional e a referência de cobertura populacional, e também a área do país com maior necessidade, avaliando aspectos referentes à mortalidade infantil, a indicadores no campo da saúde também, que demonstrem maior necessidade. Esses serão os critérios observados nesse processo. Bom, essa é uma demonstração aí do ponto de vista das UBS selecionadas. Os gestores tiveram a condição de indicar, através da unidade básica do sistema, as unidades básicas de saúde que irão recepcionar esses profissionais, que irão estar à disposição e que têm capacidade instalada para realizar a assistência, com a presença desses novos profissionais alocados dentro do programa Mais Médicos. Em relação ao número de profissionais médicos, vocês também têm conhecimento de que o edital estava aberto de maneira concomitante, municípios e médicos, desde o dia 9 até a 0 hora de ontem, aliás, 23h59 de ontem, 0 hora de hoje, ele estava aberto concomitantemente para médicos e para municípios. No caso da adesão de médicos, nós tivemos 18.450 médicos inscritos. Destes, 1.920 médicos possuem registro profissional em outros países, com a ocorrência de profissionais de 61 países, mostrando que essa experiência de edital de chamada internacional brasileira, ela se aproxima da experiência que existe em outros países e que também tem uma característica dessa monta. 15.327 médicos ainda podem finalizar o cadastro, sendo que isso será feito de duas maneiras. Quem tem registro no Brasil poderá realizar concomitantemente, ou seja, no mesmo momento da escolha do município, que já está acontecendo, inclusive desde as 8 horas da manhã de hoje, os profissionais já estão entrando no sistema, aqueles que têm registro no Brasil, para ver os municípios e as vagas ofertadas por esses municípios e já realizarem a escolha dentro dos seis grupos que nós estamos ofertando. Eles terão até dia 28 de julho para realizar essa escolha e também finalizar o cadastro, mas isso só será permitido, evidentemente, para aqueles que realizaram a inscrição até a data de ontem. Então, aqueles que se inscreveram até a data de ontem poderão complementar alguns dados cadastrais ainda remanescentes até o dia 28 e, no mesmo momento, também realizar a escolha do município. Para quem tem registro fora do Brasil, isso será até o dia 8 de agosto, porque o momento da escolha dos municípios por esses profissionais e a realização da elaboração da lista com o casamento, digamos assim, entre o município e a oferta e a escolha dessa vaga por esse profissional, ela será posterior à escolha dos brasileiros e à definição e à divulgação das vagas que serão preenchidas pelos brasileiros. Portanto, os estrangeiros têm essa etapa posterior, porque eles farão isso num segundo momento, inclusive com a utilização das chamadas vagas remanescentes. Próximo. Em relação ao conjunto de adesões dos profissionais médicos, nós fizemos alguns filtros para avaliar o real interesse dos profissionais em relação ao programa. E verificamos que desses cerca de 18 mil, nós tivemos 8.307 que têm registros no Conselho de Medicina inconsistentes, ou seja, quando nós fomos comparar o nome apontado no cadastro com o CRM indicado, esse CRM era inválido, ele não era compatível com o nome do profissional. E 1.270 CPFs, que também foram listados, que estão inscritos em bolsas de residência médica, recebendo bolsas de residência médica. Nesse caso, da residência médica, eles terão até a data da homologação, da escolha do município, que no caso é até o dia 28, para realizar a opção entre a residência e o programa Mais Médicos. Próximo. Os próximos passos, entre o dia 26 e 28 de julho, haverá a seleção dos municípios. Os profissionais inscritos deverão indicar no sistema, pelo site, seis opções de municípios onde desejam atuar, que no caso são as capitais, o município de região metropolitana, um município em cada grupo desses. Cada grupo desses constitui um rol de municípios com as mesmas características. Ele poderá escolher, dentre esse rol de município com as mesmas características, um entre estes. Então, entre as capitais, entre o grupo de municípios das regiões metropolitanas, entre o grupo do município do chamado G100, entre os grupos dos municípios com 20% ou mais de extrema pobreza, com 20% da população ou mais em extrema pobreza, os distritos sanitários especiais indígenas e o conjunto dos outros municípios que não se enquadram em nenhuma dessas condições anteriores, também estará lá ofertado para que ele possa realizar a opção. Próximo. No dia 1º de agosto, haverá a divulgação da relação de médicos com CRM válido no Brasil e a indicação do município designado para que ele possa atuar. No dia 3º de agosto, a data limite para a homologação da participação do médico e a assinatura do termo de compromisso com o município. E no dia 5º de agosto, a publicação final dessa primeira listagem dos brasileiros com CRM válido no Brasil ou de estrangeiros com CRM válido no Brasil, publicação no Diário Oficial da União. No dia 6º a 8º de agosto, todos os médicos com registro profissional do Brasil, portanto, fora da primeira listagem, que será publicada no dia 5º, e com as vagas emagrescentes, devem fazer a escolha definitiva dos municípios a partir das vagas não ocupadas pelos médicos com registro profissional no Brasil, confirmar o termo de compromisso e anexar totalmente a documentação para finalização cadastral. No dia 15 de agosto, será aberta o segundo ciclo, o segundo mês, no caso, de seleção de médicos e municípios. Os profissionais que iniciaram o cadastro e não concluíram o cadastro da primeira chamada, ou seja, que não cumprirem aqueles prazos até 28 de julho para os médicos inscritos no Brasil e até 6 de agosto, aliás, até 8 de agosto, para os médicos com inscrição e com atuação fora do Brasil, eles poderão se inscrever nos próximos meses também. Esses são os recursos que estão colocados em infraestrutura, 818 hospitais em obras e equipamentos para 2.459, 867 UPAs e 16 mil unidades básicas de saúde, 3.197 que estão em funcionamento com necessidade de profissionais médicos e 12.593 em obras e equipamentos para 4.991. Esse é o total de recursos alocados, 2 bilhões e 400 milhões de reais. Esses são recursos adicionais, anunciados também a mais do que aqueles ali, anteriores, que estão cuidando na unidade básica de saúde, da conta de construção de mais 6 mil novas unidades, que são 2,7 bilhões, mais reforma e ampliação de mais 11,8 mil unidades de saúde que irão melhorar as suas instalações, do valor de 2,2 bilhões. As UPAs, 24 horas, construção de mais 225, e nas PPPs, para gestão e ampliação do número de hospitais que também serão colocadas no próximo. Bom, 92% dos municípios já estão melhorando, a SUS-UBS, ou seja, já tem recursos assegurados, recursos contratados, uma grande parte, uma boa parte deles, já com recursos depositados no fundo, para administrar todos depositados, pelo menos a parcela inicial de 10%, e vários em execução, executados, que aqui nós temos alguns exemplos, o município de Burjari, lá no Acre, o município de Coari, lá no Amazonas, o município de Macapá, lá no Amapá, ali está incorreto, a reforma da Unidade Água para o Cruzeiro, o município de Conceição do Araguaia, no Pará, em Rondônia, Espigão do Oeste, Bucajai, em Roraima, Penedo, em Alagoas, Alcobaça, na Bahia, Mauritila, no Estado do Ceará, Coroatá, no Maranhão, enfim, são vários exemplos aí, isso está também aí disponibilizado na página da SAGE, que é a área da gestão aqui do Ministério, com a observação dos municípios e das unidades que estão em obra. Bom, a qualidade da atenção básica em relação ao desempenho, à condição da assistência, ao número dos equipes, ele é o chamado PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade, um investimento de R$ 1,6 bilhão em 2013, para 30 mil equipes de saúde da família, 20 mil equipes de saúde bucal, e 860, 600 de especialidades onotológicas. Esse é o programa que avalia o desempenho, com os indicadores todos, em relação à mortalidade infantil, cobertura de pré-natal, aos indicadores de vacinação, aos indicadores em relação à atenção e busca ativa, e prevalência, e tratamento de rancenias, e tuberculose, enfim, de uma série de agravos chamados prioritários, e que esse programa avalia o desempenho das equipes de saúde da família. Ele aí é o elemento humano, o outro é o elemento físico da melhoria das condições do ponto de vista da infraestrutura. Esse avalia o desempenho da ação humana, das equipes, e como isso está sendo representado no chamado indicador sanitário. Próximo. Enfim, eram essas as considerações iniciais acerca desse primeiro mês. Voltando a repetir, que nós ficamos muito satisfeitos com o andamento até agora, e achamos que, em relação a todos os outros programas anteriores, nesse período tão curto de 15 dias, nós nunca tivemos uma adesão dessa monta tão expressiva e com a participação. E aqui eu queria agradecer o Conasemes e agradecer o Conais pela parceria, pela proatividade na articulação com o conjunto dos municípios brasileiros, para que pudéssemos chegar a esses números bastante positivos, e também agradecer de forma muito expressiva a todos os profissionais médicos que aderiram a essa estratégia, brasileiros e estrangeiros, que estão se dispondo a atuar na atenção básica para atender a população brasileira e que nós também estamos muito satisfeitos e agradecidos e vamos ter com eles uma relação parceira para prestarmos assistência à população brasileira. Boa tarde a todos, boa tarde a todas novamente, quero agradecer a presença de todos aqui, não só do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, o Conas e o Conasemes, agradecer, como disse o doutor Mozar, a forte mobilização dos estados e dos municípios que permitiram nesse primeiro mês de seleção do Mais Médicos em 15 dias uma adesão bastante importante. Mais de 3.500 municípios no Brasil mostraram que faltam médicos na atenção básica e estão acreditando nessa solução concreta que o governo federal, o Ministério da Saúde busca apresentar que é estimular médicos brasileiros em primeiro lugar a irem para a periferia das grandes cidades e para os municípios do interior e caso as vagas não sejam ocupadas por médicos brasileiros buscarmos convocar chamar médicos de outros países. Então, são mais de 63% de adesão de todos os municípios. Queria chamar a atenção para todos, quando a gente pega todas as regiões, não teve nenhuma região que teve índice de adesão menor do que 55% dos seus municípios em todas as regiões e o bom resultado de adesão da região norte do país. Acho que o release já está sendo distribuído com os dados por Estado, mas chamando a atenção do Estado do Amazonas que chegou a 97% de adesão dos seus municípios, o Estado do Amapá 94% de adesão dos municípios nesse primeiro mês de seleção, com 15 dias de divulgação, 15 dias de abertura digital no primeiro mês de seleção. E como disse o doutor Mozar, desde o começo estava previsto, agora no mês de agosto, no dia 15 de agosto, nós reabrimos mais uma vez para adesão de municípios e de médicos que queiram participar do programa. Nós recebemos, por exemplo, muitas mensagens de médicos que se formam agora no final do mês de julho aqui no Brasil, se formam só dia 31 de julho, que querem aderir. Então, esses profissionais poderão aderir a partir do dia 15 de agosto, todo mês vai ficar aberto o edital, ele é de fluxo contínuo para os profissionais, para os médicos. Os municípios, nós vamos reabre agora em agosto, a partir do dia 15 de agosto, aí fecha no mês de agosto, porque aí a gente vai ter a demanda clara dos municípios. Por que que não pode ficar aberto todo mês dos municípios? Porque esse programa, ele é um programa de mais médicos, ele não é um programa para substituir médicos, nem demitir médicos brasileiros. Então, você bloqueia no cadastro e fica bloqueado o cadastro, ou seja, um município não pode, por exemplo, demitir um médico nesse mês de junho e repor a partir de agosto, demitir em agosto, repor em setembro, ou seja, o bloqueio do cadastro foi feito com o Kines já no mês de junho e fica isso bloqueado, agora com uma nova chance de complementar a inscrição aos municípios a partir do dia 15 de agosto e nós fechamos para os municípios em agosto e os médicos têm todo mês aberto para inscrições, então, profissionais brasileiros que estão atuando aqui no Brasil, que não decidiram ainda por participar do Mais Médicos, terão oportunidade todo mês de se inscrever e nós queremos convidar esses médicos brasileiros para vir para essa oportunidade e profissionais de outros países também terão oportunidade de continuar se inscrevendo. Queria chamar a atenção e agradecer a adesão dos municípios brasileiros, sobretudo os prioritários. Esse é um programa que surgiu de uma demanda apresentada de prefeitos e prefeitas de todos os partidos políticos para a presidenta Dilma, reforçado pelos secretários e secretárias municipais de saúde, que já vem debatendo esse tema há muitos anos nas conferências nacionais de saúde, nos espaços de debate da sociedade civil. e a adesão de mais de 90% dos municípios prioritários e nós tínhamos certeza porque temos conversado, discutido, viajado o país, todos nós da equipe do Ministério, sabíamos a necessidade que esses municípios têm com todo o esforço que fazem de conseguir médicos para atuação na atenção básica, para as unidades de saúde que ficam, sobretudo, no interior e da periferia das grandes cidades e mostrando que esses municípios já estão investindo na infraestrutura. são 92% dos prioritários aderiram. Quando a gente pega todos os municípios que aderiram, 92% já começou obras de infraestrutura com os recursos do Ministério da Saúde, seja construção, ampliação, reforma das unidades de base de saúde. Então, aquilo que a gente vinha falando desde o começo está ficando evidente, são municípios que já estão investindo na infraestrutura desde 2011, tendo novas unidades prontas, unidades reformadas, como já foi mostrado aqui nas fotos, unidades sendo ampliadas. Isso é acompanhado pelo Ministério, pelo novo sistema de monitoramento de obras que nós montamos de 2011 para cá. O município só recebe o recurso se coloca a foto, se mostra os passos de execução, ou seja, a infraestrutura, o investimento de infraestrutura que é muito necessário, importante, que já começou em 2011, carece agora também de médicos para dar qualidade ao seu atendimento. Mostra também que 90% dos municípios já haviam aderido à estratégia da qualidade da atenção básica, que é esse programa onde o Ministério passa a monitorar mensalmente o que as equipes fazem, como que o atendimento, número de consultas, tempo de espera, cobertura vacinal, acompanhamento de hipertensos de aberto, ou seja, um esforço para dar qualidade no atendimento e se esse atendimento tiver boa qualidade, eles ganham duas vezes mais o repasse de custeio, ou seja, 90% desses municípios já haviam aderido a um programa do Ministério que pode dobrar o que ele recebe de custeio para a manutenção das suas unidades de saúde e as suas equipes de atenção básica. Então, mostrando que as estratégias estão casadas, o investimento na infraestrutura, o aumento do recurso de custeio para a manutenção das unidades e agora a adesão desses municípios buscando médicos através do programa Mais Médicos. Todos eles indicaram suas unidades de base de saúde. Esse mapa que o doutor Mozar mostrou, ele é um mapa que é do sistema de monitoramento da sala de gestão, então, as unidades, nós conhecemos as unidades, a situação delas, isso poderá ser, inclusive, consultado pelos profissionais que estão no processo de adesão. Segundo, chamar a atenção, não só faltam médicos na atenção básica, como cresceu essa demanda em relação ao começo do ano. Os senhores e senhoras vão se lembrar, no começo do ano nós fizemos uma chamada nacional oferecendo para os médicos não só a bolsa de remuneração, supervisão e o bônus na prova de residência, os municípios se inscreveram, tinha um período até maior de inscrição, quase dois meses de inscrição dos municípios, a demanda chegou a 13 mil vagas naquele momento. Das 13 mil vagas, 4 mil foram preenchidas por profissionais médicos através do programa do Provável, ou seja, teoricamente, pela chamada demanda do começo do ano, nós tínhamos 9 mil vagas faltando de médicos. Em 15 dias, os municípios aderem e mostram que tem mais de 15 mil vagas precisando de médicos para a atenção básica. Ou seja, não só está evidente o diagnóstico de falta de profissionais médicos para a atenção básica, pelo número insuficiente de profissionais que nós temos no Brasil, como também que essa demanda cresceu do começo do ano, que eram 9 mil, porque 4 mil tinham sido ocupadas, para mais de 15 mil agora na metade do ano com apenas 15 dias de processo de adesão e inscrição dos municípios. Nós queremos agradecer muito a adesão dos médicos, mais de 18 mil médicos se inscreveram. Como disse o doutor Mozart, é importante, eles têm, até os médicos que atuam no Brasil, têm registro profissional no Brasil, até o final do domingo, no dia 28, para concluir o seu processo de inscrição, anexar documentos, alguns que faltam anexar documentos podem anexar esses documentos, e aqueles que atuam fora do Brasil, como eles só vão selecionar os municípios, só podem escolher as vagas, aquelas que não foram preenchidas pelos médicos que atuam no Brasil, só vamos trazer médicos de fora para preencher vagas não preenchidas por médicos brasileiros, eles têm até 6 a 8 de agosto, até o dia 8 de agosto, para concluir seus documentos, anexar os documentos, os diplomas reconhecidos pelas embaixadas, documentação pelas embaixadas em todo o mundo. Mais de 60 países se inscreveram, pensei que o doutor Mozart ia falar, ele não falou, mas quero falar para vocês que os países que tiveram o maior número de inscrições são Espanha, Argentina e Portugal, ou seja, o diagnóstico feito também, porque nós, há mais de um ano, estamos conversando com os países, fazendo avaliação internacional, trocando experiências, mostra o interesse de profissionais desses países em poderem abraçar essa oportunidade de vir para o Brasil para preencher aquelas vagas não ocupadas por médicos brasileiros. Chama atenção para nós, já nesse primeiro mês, nos primeiros 15 dias, mais de 1.900 médicos com registro profissional fora do Brasil já terem se inscrito. Chama atenção para nós esse dado, superou a expectativa que nós tínhamos para esses primeiros 15 dias, para o primeiro mês de inscrição do Mais Médicos, sendo que, de todos os 18 mil, mais de 15 mil podem concluir a sua inscrição até as datas já ditas pelo doutor Mozart. E, por fim, todos sabem que o Ministério da Saúde adotou alguns filtros no processo de inscrição de comprovação de documentos, checagem de documentos, sobretudo a partir de denúncias que foram recebidas no Ministério da Saúde, foram vistas de algumas mobilizações para tentar prorrogar o processo de inscrição, ocupar a vaga, sim, o real interesse de ocupar as vagas. E esses filtros, como foi dito, mostrou mais de 8.300 CRMs que são inconsistentes. Então, esses profissionais têm até domingo, dia 28, para corrigir, caso a inconsistência foi um erro na digitação, um erro na apresentação, alguma dúvida. Então, até o dia 28 para corrigir, caso tenha correção nesses CRMs. E chamou a atenção a todos nós, quando cruzamos os dados de inscrição com o CPF de quem recebe Bolsa de Residência Médica, mais de 1.200 profissionais que estão em programas de residência médica que manifestaram inicialmente interesse de participar do Programa Mais Médicos. Então, a esses profissionais, quando for definir a escolha do seu município, homologar a escolha do seu município, tem que apresentar junto uma declaração de interesse de opção ou pelo Mais Médicos ou pelo Programa de Residência Médica que já fazem, porque não pode receber duas bolsas do governo federal. Acho que são esses comentários e passar aqui e ficar à disposição das perguntas dos senhores e das senhoras. gente, só um minutinho, a gente está organizando aqui, eu tenho três inscrições, a gente vai anotando, a Mariana do outro lado e eu aqui, tá? Só um minutinho. Oi, ministro, boa tarde. Eu queria saber duas coisas. Como é que está a investigação da Polícia Federal em relação a essa possibilidade de fraude aí nessas inscrições? Queria saber também sobre essa substituição que o senhor disse que está tentando fazer um bloqueio aí, ou melhor, que está fazendo um bloqueio para que não haja, mas hoje mesmo no Bom Dia Paraná teve uma matéria mostrando que a prefeitura de um dos municípios já anunciou que assim que chegarem os médicos, ela vai demitir os médicos que estão prestando serviço hoje para usar esse dinheiro em outra área, aproveitar esse recurso de outra forma. Como é que vocês vão evitar isso na prática, já que já tem prefeitura anunciando que vai fazer isso? E saber qual o critério que vocês vão usar para selecionar, por exemplo, dois, três médicos, não sei nem quantos, se oferecem para determinada vaga em determinada região. Como é que vocês vão escolher quem é que vai para cada uma das regiões? Em primeiro lugar, desde quando o Ministério da Saúde recebeu denúncias de algum tipo de movimentação para buscar fazer algum tipo de sabotagem ao programa, postergar a vinda de médicos para os municípios do interior, nós tomamos uma série de medidas, entre elas acionar a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, no sentido de proteger os médicos que, de fato, querem ir para a periferia e para o interior, ou seja, não seriam atrapalhados por qualquer profissional que não tenha interesse de ir para essas regiões e, sobretudo, proteger a população que está esperando esses médicos chegarem nas unidades de saúde. A adesão dos municípios, o aumento do número de vagas só mostra o interesse e a carência desses profissionais nessas regiões. A Polícia Federal tem seu processo de investigação, acompanhamento. Certamente, esses dados do primeiro mês de inscrição, dos primeiros 15 dias de inscrição, poderão ser mais elementos de acompanhamento pela Polícia Federal. Isso acompanhado pela Polícia Federal, nós não temos informação sobre o processo de apuração, porque a Polícia Federal tem uma ação totalmente dependente do Ministério da Saúde para acompanhar, fazer todo esse processo de apuração. certamente, o processo de conclusão da inscrição, da manifestação de interesse, o cruzamento de dados, que terão mais elementos, darão mais elementos para a Polícia Federal fazer a sua apuração e tomar as suas decisões, avaliações sobre isso. Segundo, as regras do edital e do mecanismo de inscrição dos municípios e de distribuição dos profissionais médicos impede o município de demitir um médico que já atua na atenção básica e preencher essa vaga por um médico vindo do Mais Médicos. Por quê? Porque nós cruzamos com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o Kines, que é um cadastro que mensalmente, criado pelo Ministério da Saúde, mensalmente, esse cadastro é atualizado pelo município. Para ele receber o recurso da equipe de atenção básica, do Programa de Saúde da Família, das suas equipes de atenção básica, ele tem que alimentar mensalmente esse cadastro. Nós vamos cruzar agora, com a adesão dos municípios, nós cruzamos o último cadastro do Kines, ou seja, a última atualização do Kines, que nós chamamos de competência do mês de junho. Então, está atualizado os dados de junho e os dados de julho agora, estão atualizados. Ou seja, um município não pode demitir um profissional que está atuando hoje na atenção básica e substituí-lo pelo Mais Médicos. Por isso que também se encerra o processo de adesão dos municípios agora no mês de agosto, porque você fecha o cadastro, bloqueia o cadastro, porque senão, o que poderia acontecer? O município demitir em agosto e em setembro participar do Mais Médicos e pegar o Médico do Mais Médicos. Então, esse bloqueio, esse dado do cadastro, o cruzamento que tem no cadastro, que é o que faz o município receber o recurso hoje para a equipe de atenção básica, impede o município de substituir o médico do Mais Médicos por um profissional que já esteja atuando. Então, isso não pode ser feito pelo município. Uma outra coisa importante também, um médico que já atua na atenção básica, por exemplo, está cadastrado no município do Paraná e ele queira participar do programa Mais Médicos, sair desse município do Paraná e ir para outro município, ele só pode se ele for para um município de maior carência de profissional médico. Por exemplo, se ele estiver trabalhando hoje em Curitiba e quiser sair de Curitiba e entrar no Mais Médicos e ir para um município da região amazônica, ir para um município da fronteira do Paraná, ou seja, municípios com maior vulnerabilidade social, maior carência profissional, ele pode fazer isso, é opção, o médico pode fazer isso. Agora, ele não pode, por exemplo, sair do município de Curitiba e ir para um município que tenha mais médicos do que Curitiba. Ou seja, com esse programa, com essa regra que já está no edital, controlamos isso pelo Quines, você não vai fazer com que médicos que estejam em municípios de maior carência migrem para municípios de menor carência. Só pode permitir que médicos participem do programa Mais Médicos caso ele queira ir para um município que tenha maior carência de médicos, de profissionais do que o município que ele trabalha. Em relação à escolha, tem dos médicos que têm registro profissional no Brasil, tem regras claras no edital sobre isso. Como que é? O médico agora que tem registro profissional no Brasil, ele já, a partir de hoje de manhã, desde as oito, ele entra lá no sistema, tem aqueles seis grupos de municípios que o doutor Mozar falou. Então, Capitais, Região Metropolitana, G100, que são os... Não sei se todos sabem o conceito de G100. G100 são os 100 municípios com menor receita per capita do país, público e per capita do país. Então, os municípios considerados com maior carência e maior dificuldade de desenvolvimento econômico contra as suas políticas públicas. Os municípios que têm 20% de extrema pobreza fazem parte de um outro grupo. Saúde indígena é um quinto grupo. E o sexto grupo são todos os outros municípios que não têm... que têm índices de desenvolvimento econômico melhores, mas que podem receber médicos nas suas periferias. Nos municípios, nos bairros de maior pobreza, ele pode receber médico. Então, o médico vai entrar no sistema e vai falar o seguinte, entra o grupo das capitais, eu quero escolher como primeira opção do grupo das capitais e eu quero ir para Curitiba. E essa é a minha terceira opção entre os municípios. Do grupo da região metropolitana, eu quero escolher Santo Antônio do Pinhal. do grupo do 20% de extrema pobreza. Eu quero escolher um município de Recife. Recife não, porque é uma capital, mas fala um município de Pernambuco. Araripina. Um município de Araripina. Para cada grupo, ele escolhe uma opção. Quais são os critérios, para quem atua no Brasil, quais são os critérios de desempate? O primeiro critério de desempate é o casamento entre a opção que ele fez e a vaga existindo no município. O segundo critério de desempate é o local onde esse profissional fez a graduação. Ou seja, se ele fez a graduação no estado do Paraná, ele tem uma vantagem em relação ao profissional que fez a graduação no estado de São Paulo para ele trabalhar no Paraná. Ou seja, proximidade com o estado, favorecer quem trabalha aqui no Brasil de quem vai trabalhar no seu próprio estado e não se deslocar no seu próprio estado. E o outro critério de desempate é o momento da inscrição, quem se inscreveu primeiro. Por isso que está aberto desde as 8 da manhã se estiver empatado. Em relação à opção, aonde que ele atua, onde foi a graduação dele, o critério de desempate vai ser o momento, o horário da inscrição que esse profissional fez para aquele município. Por isso que até o dia 28, à noite, meia-noite, é o período para os médicos que têm registro profissional no Brasil. Concluírem a sua inscrição, a escolha dos municípios, depois tem dois dias que o sistema roda esse algoritmo, aí nós publicamos a lista e aí o médico checa aquela lista, o município, a vaga, e ele homologa ou não a sua escolha. ao todo, 15 mil... Aqui eu estou com mais de 15 mil. 15.470... 15.460 vagas. São mais de 15 mil vagas. Boa tarde, ministro. Duas perguntas. A primeira, quando o senhor fala 8 mil, alguma coisa, registros inconsistentes com CRM, eu queria saber se esse número para vocês é um retrato desse boicote anunciado ou se realmente é um erro, ou se vocês acham que esses números não vão se concretizar até domingo. E a segunda, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa proposta que está sendo discutida com a Comissão de Especialistas sobre a residência médica. Porque eu não entendi se você entraria, se a proposta é, você entra numa residência médica qualquer, só que ela vai ter um período a mais que seria no posto de saúde. Eu queria entender qual é o modelo que está sendo pensado. Eu sei que ainda é uma proposta, mas qual é esse modelo? Obrigada. Em relação aos 8.307 que são CRMs inconsistentes, eu só disse que são dados que caíram naquele filtro que o Ministério da Saúde realizou, tanto em relação a CRMs inconsistentes quanto a registros e residência médica. E o profissional tem até domingo à noite, até o dia 28, quando ele vai escolher o seu município para corrigir o CRM, caso pode acontecer que digitou o número errado. Tem algumas situações, por exemplo, que nós acreditamos que pode estar dentro desse grupo, que é um profissional que acabou de se formar, solicitou o CRM, no momento de inscrição não tinha o número do CRM fixo ou já tinha o número fixo, mas o cadastro do Conselho Federal de Medicina não atualizou esse número ainda. Então, ele tem até o domingo à noite para mostrar isso. Ou corrigir o número do CRM, ajustar o nome com o número do CRM que aparece no cadastro do Conselho Federal de Medicina, ou se tiver nessa situação ele apresentar o protocolo do pedido do CRM, que isso é possível. Então, se é um médico que pediu, vamos supor que ele se formou e o número do CRM dele saiu ontem, que pode acontecer isso. O CRM do Estado dele deu o número dele para ele ontem. Isso não está no Cadastro Nacional do Conselho Federal de Medicina ainda, que é o cadastro que nós usamos para checar. Então, ele tem até domingo à noite para mostrar o protocolo no edital, tem essa possibilidade de ele mostrar no protocolo que já entrou com o CRM, já entrou com o CRM, a gente checa isso com o CRM e não tem problema nenhum. Então, tem até domingo à noite para saber se é erro, se é digitação, se é inconsistência, o que tem. E também, os médicos residentes que podem querer participar do programa Mais Médicos, eles vão ter que optar se eles querem continuar fazendo residência médica, que é um programa de residência médica que faz a sua especialidade, tem uma bolsa também do governo federal, ou se vão optar pelo programa Mais Médicos. Então, tem junto apresentar uma declaração de opção, declaração de abandono do programa de residência médica, saída do programa de residência médica, optando pelo Mais Médicos ou, caso continue querendo ficar na residência médica, ele não precisa concluir sua inscrição no programa Mais Médicos. Em relação ao que foi a sua pergunta em relação à proposta que a Comissão de Especialistas vem discutindo, isso é um debate que está acontecendo desde o começo quando lançamos o programa, fizemos reuniões com as universidades federais, com entidades da área da saúde, eu fiz contato com um conjunto de faculdades de medicina, Associação Brasileira de Educação Médica, constituímos um grupo de trabalho, Saúde, MEC, com a Comissão de Especialistas, a BEM, para fazer a discussão sobre as duas questões centrais da formação médica que tem no programa Mais Médicos. Primeiro, ampliar o contato do médico ao longo da sua formação com a realidade do povo brasileiro, com o SUS, acompanhar de perto os pacientes. Eu vou falar um dado que é bastante concreto para todo mundo compreender o que nós estamos falando. Hoje, um estudante de medicina, quando ele se forma, ele nunca teve a oportunidade dele acompanhar a mesma gestante do começo da gestação, acompanhar nove meses do pré-natal dessa gestante, acompanhar o parto dessa gestante, acompanhar o desenvolvimento e crescimento e desenvolvimento da criança dessa gestante nos primeiros seis meses, um ano. Porque o que é ofertado durante o estágio prático ao longo do curso de medicina, que é no espaço do SUS, ninguém se forma no Brasil se não tiver passado no SUS, nos cursos de medicina, são estágios em tempos mais curtos, que não permite o acompanhamento prolongado, continuado, por parte desse médico em formação de pacientes. E cada vez mais isso é importante para a medicina e para a saúde da população brasileira. Porque cada vez mais nós temos doenças crônicas, onde o acompanhamento continuado por um médico, como que muda aquele hipertenso durante seis meses, sete meses, um ano, um diabético, uma pessoa que teve acidente vascular cerebral e que está fazendo a reabilitação física, fisioterápica, com as intercorrências que tem, ou seja, ofertar, oferecer para um profissional informação, um acompanhamento continuado ao longo da sua formação é fundamental. Então, essa é a primeira questão central. E a segunda, garantir a residência médica para todos os profissionais, ou seja, ofertar residência médica, universalizar o acesso à residência médica, como também algo muito importante na preparação e na formação. Residência médica no SUS também, ou seja, fazer o seu processo de especialização no SUS, na rede do SUS. Então, essas são as duas questões centrais. E tem um debate que vai acontecer no Congresso Nacional, no Conselho Nacional da Educação, e nós, Saúde e MEC, estamos discutindo com as escolas, com a Comissão de Especialistas sobre propostas que possam existir em relação a isso. Uma das propostas que têm sido apresentadas é que esses dois anos de treinamento no SUS acontecessem já como parte da residência médica, isso estava previsto na medida provisória, a medida provisória já colocava isso, que os dois anos de treinamento no SUS, no processo final de formação desse médico, pudessem fazer parte da residência médica, então fazer parte da residência médica, exigindo necessariamente que uma parte desses dois anos de treinamento fosse obrigatoriamente na atenção básica e na urgência e emergência. Não, é assim, o treinamento em serviço é assim. Tem várias residências, várias residências, por exemplo, a residência de medicina da família e comunidade, já passa na atenção básica. Vários componentes de residências, os profissionais passam uma parte na urgência e emergência, por exemplo, de clínica médica passa. O que está em discussão é como garantir como algo obrigatório já dentro da parte da residência a presença da atenção primária e urgência e emergência para os profissionais que vão fazer residência médica. É isso que está em debate. Na semana que vem teremos reunião com as escolas federais, hoje mesmo está tendo uma reunião com um grupo de escolas médicas federais, MEC e Saúde conduzindo essa reunião. Na semana que vem teremos reuniões com as escolas federais e o debate começa no Congresso Nacional. O Conselho Nacional da Educação deve chamar já a partir de agosto também, já constituir uma comissão para discutir, porque está na medida provisória, prerrogativa do Conselho Nacional da Educação discutir o detalhamento dessa proposta, deve também no começo de agosto chamar o debate sobre isso. Aline Barcelos, TV Brasil. Ministro, de acordo com os municípios que se inscreveram, foram geradas mais de 15 mil vagas. Mesmo que todos os residentes aceitem trocar a residência pelo programa, ainda vai ter um déficit de mais de 5 mil médicos. Como é que vocês vão resolver essa diferença? Não, tem 18 mil médicos inscritos. Mas 8 mil tem registro de inconsistência, mas que tem até domingo à noite. Eles têm até domingo à noite para corrigir, checar se o dado não está correto. Eles têm até o domingo à noite para checar se o dado não está correto, se tem alguma alteração, tudo. E vamos ficar bem claro, né, gente? Isso aqui é o primeiro mês de seleção. Ou seja, no primeiro mês de seleção, nesses primeiros 15 dias, a nossa expectativa era exatamente essa, ter uma clareza das vagas que são demandadas, quais os municípios que querem receber esses profissionais médicos, aonde estão suas unidades. Se os municípios tinham já acessado os recursos para melhorar a infraestrutura, 92% já acessaram. Aqueles que querem receber médicos, 8% não acessaram, vão ter que acessar os recursos para melhorar a infraestrutura. Se os municípios já tinham acessado os programas do Ministério da Saúde que melhoram o custeio da manutenção das unidades de saúde e o desempenho das equipes, 90% deles que aderiram já tinham acessado, ou seja, já estão participando do programa que melhora o custeio e manutenção das unidades de saúde e o desempenho das equipes. E agora, com isso, todo mês fica aberto para que médicos brasileiros ou médicos formados ou que atuam em outros países possam se inscrever. Então, a nossa expectativa era exatamente essa. Então, nós temos mais de 15 mil vagas demandadas, mais de 18 mil médicos que se inscreveram, tem até domingo à noite, aqueles que têm registro no Brasil para confirmar a inscrição, detalhar os documentos. Esses 8 mil, uma parte desses 8 mil é possível que estejam com o CRM, que ele vai corrigir o número do CRM. Não estamos achando que todos eles não vão ter interesse. Os médicos residentes e depois, agosto, setembro, outubro, novembro, fica aberto o processo de inscrição e adesão de médicos. Então, só para vocês terem ideia, a nossa primeira expectativa é que nesses primeiros 15, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês de seleção, que pudesse, por exemplo, chegar a ter mil médicos inscritos de outros países. Nós tivemos mais, 1.900, quase o dobro disso. Então, fica agora aberto para médicos. Nós vamos ter o processo de concluir esse primeiro mês de seleção agora nas próximas semanas, como diz o doutor Mozar, e dia 15 de agosto, reabre. Ou seja, o que esses dados mostram? Existem vagas para profissionais médicos que queiram e atuar no interior e na periferia das grandes cidades, recebendo 10 mil reais mensais do Ministério da Saúde, 10 mil reais líquidos do Ministério da Saúde mensais e mais recursos de apoio em implantação e acompanhamento da universidade. Estamos reforçando o convite para médicos brasileiros. Médicos que atuam no Brasil podem participar do programa. Ministro. Ministro. Lisandra do Estadão. Vocês falam muito que aparentemente existe uma falta de médicos no Brasil, os números mostram isso. Foi surpreendente para vocês conseguirem tão rápido esse número tão grande de médicos se aparentemente não teria tanto interesse, tem tantas vagas assim no sistema? Pelo contrário, os dados da adesão só mostram o contrário, que faltam médicos no Brasil, que a carência desse profissional na atenção básica aumentou do começo do ano para cá. No começo do ano, tínhamos a carência dos municípios aderindo 9 mil, agora são 15 mil. Aumentou a carência desses profissionais no Brasil e nós vamos esperar concluir até o final de domingo, sobretudo os médicos que têm registro profissional no Brasil para ver de fato quais que têm real interesse em atender, porque eu falei aqui de dois dados, de CRMs inconsistentes e de profissionais que já estão em programa de residência médica. Provavelmente não vão abandonar o programa de residência médica para aderir. Nós acreditamos que a maioria vem abandonar. Tem outros dados que nós estamos cruzando ainda em relação a outros vínculos. Por exemplo, tem profissionais que têm vínculos em hospitais, em outros serviços que nós até domingo teremos a clareza se esses profissionais de fato querem ir para o interior e para a periferia das grandes cidades. Ministro. Esses 18 mil que se inscreveram, que manifestaram interesse. Agora tem que confirmar esse interesse com a documentação, com a documentação, com a escolha do município. Eles têm que confirmar esse interesse. Inclusive, alguns que têm dados inconsistentes precisam confirmar esse interesse. Ministro. Agora, só para deixar muito claro, a nossa expectativa não era nos primeiros 15 dias suprir todos os profissionais que nós precisamos. O que esse processo dos primeiros 15 dias de adesão, do primeiro mês de adesão, mostrou? A carência está maior hoje do que estava no começo do ano. Faltam mais médicos na atenção básica, sobretudo na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior, do que já estava no começo do ano. Aumentou, faltam mais médicos ainda nessas áreas. Uma grande adesão da região norte do país, grande adesão da região nordeste, todas as regiões, pelo menos mais de 55% dos municípios, aderiram. Ou seja, essa situação muito forte na região norte do nordeste, mas a situação presente em todas as regiões brasileiras. Mais de 55% dos municípios aderiram nesses primeiros 15 dias de adesão, no primeiro mês de adesão do programa. Com esse mapeamento, com esse mapeamento, nós vamos ter mais clareza do esforço que nós vamos ter que fazer, tanto com médicos brasileiros, e caso as vagas não sejam preenchidas por médicos brasileiros, como buscar médicos de outros países para atender a população onde faltam médicos no país. Ministro, Angélica Coronel, TVCNT, três perguntinhas. Primeiro, com relação, o senhor falou dos três países primeiros, dos 61, Portugal, Argentina e Espanha. Eu gostaria de saber com relação aos médicos cubanos, até para a gente entender bem essa polêmica. Existe um acordo firmado pelo ministro Patriota, se eu não me engano, de trazer 6 mil médicos cubanos para o Brasil? confere isso? Como é que ficou essa nacionalidade na lista dos inscritos? Segundo, com relação a esse debate que se inicia agora com as universidades federais, como é que vai funcionar essa tutoria? Vai ser à distância para os médicos que não estiverem nas cidades próximas dessas universidades? E o senhor falou, respondendo à pergunta da colega, o senhor falou que há esses 8 mil CRMs inconsistentes? Quer dizer, desses 8 mil, vários poderiam ser inconsistentes, mas tantos assim, ministro, nada lhe faz pensar, duvidar ou acreditar que foi mesmo uma fraude dos médicos, uma armação para confundir o programa? É esse tempo de tantos médicos assim? Vamos começar respondendo por isso. Nós recebemos uma denúncia clara de uma movimentação, que eu acredito seja de um grupo isolado, não acredito seja a maioria dos médicos, nem acredito que tem envolvimento de alguma entidade nacional de médicos nisso, mas nós vimos uma denúncia clara de um grupo isolado, encaminhamos para o processo de apuração. A apuração da Polícia Federal vai nos permitir identificar se isso continuou, se isso persistiu, o processo final de inscrição, de seleção dos municípios vai nos permitir identificar claramente se existiu, se continuou existindo um movimento de tentar fazer qualquer tipo de sabotagem ao programa, de atrasar a oferta do médico ao município e para a população que mais precisa. Eu falei de dois filtros que nós utilizamos. Um filtro é da consistência do CRM, que pode ser corrigido até dia 28 à noite, então o profissional tem o período para fazer essa correção, e de profissionais que estão fazendo residência médica, chama a atenção do Ministério da Saúde, alguém que já está no programa de residência médica, já recebe bolsa, está fazendo a sua especialização, fazer um processo de inscrição. Então, esses profissionais vão ter que fazer a opção, se quer continuar recebendo, está no programa de residência médica de especialização, recebendo bolsa, ou se quer participar do programa Mais Médicos. Em relação à tutoria, nós tivemos, até ontem, 41 universidades públicas federais já aderindo ao programa, esse foi o dado divulgado pelo Ministério da Educação. O processo de supervisão e tutoria, ele vai ser sempre um processo com parte dele presencial e parte dele à distância, tanto para o médico que tem registro profissional no Brasil, quanto para o médico que tenha registro fora do Brasil e que venha participar do programa Mais Médicos, ou seja, todos eles vão passar por acompanhamento, supervisão, avaliação, supervisão presencial e à distância pelas universidades públicas, que são as instituições que, pela lei, têm a competência de avaliar a formação de um profissional. A LDB estabelece o quê? Quem tem a competência de avaliar se um profissional formado fora do país tem formação adequada, tem o processo do seu diploma adequado, tem competência para atuar, que é a responsabilidade do processo de validação do diploma no país, são das universidades públicas. Nesse programa Mais Médicos não será concluído o processo de validação do diploma, porque se esse médico tiver o seu diploma validado, ele pode fazer clínica privada, vir trabalhar no centro da cidade, disputar emprego com o médico brasileiro e esse programa só quer trazer médico estrangeiro para vagas não preenchidas por médicos brasileiros. Então, esse programa de tutoria é feito tanto com profissionais que atuam na universidade, que atuam na cidade da universidade ou pode ser feito por profissionais que já atuam naquele município, que tem qualificação, que a universidade reconheça que tem a qualificação, pode ser um preceptor que já atua no município. Então, nós teremos certamente algumas situações onde o supervisor, que é um supervisor direto, um docente da universidade, ligado à universidade e tutores selecionados pela universidade e que atuam no município lá, junto com esse profissional, junto com o médico que estará lá atuando, seja um médico com registro profissional no Brasil ou seja um médico com registro profissional fora do Brasil. Ou seja, esse mecanismo vai permitir a supervisão permanente do trabalho, da avaliação, até porque esse médico vai passar por um programa de especialização feito pela Unasus, que é do Ministério da Saúde envolvendo as universidades, e ele sai depois de três anos com o título de especialista em atenção básica no nosso país. Em relação a Cuba, primeiro, vamos deixar muito claro, não existe nenhum preconceito do Ministério da Saúde em relação a Cuba ou qualquer um dos mais de 60 países que se inscreveram. Não existe. Não existe. Ainda mais com Cuba, que nós temos tradições e relações antigas na área da saúde pública. A saúde pública de Cuba nos ajudou a reduzir a mortalidade infantil, a ampliar nosso programa de vacinação. Hoje, nós temos 19 produtos entre medicamentos, medicamentos para o câncer, vacina do câncer, que tem cooperação de transferência de tecnologia entre o Brasil e Cuba. Então, não existe qualquer tipo de preconceito em relação à saúde pública de Cuba. Nesse momento, nós estamos concluindo o primeiro mês de seleção no modelo de inscrição individual. Esse é o modelo que está sendo feito que é de inscrição individual. Cuba e, eventualmente, outros países que queiram oferecer parcerias que não são com o modelo de inscrição individual, que sejam com modelos de cooperação coletiva, com as universidades, por exemplo, com os seus ministérios da saúde, nós vamos analisar encerrando esse processo de inscrição individual, nós vamos passar a analisar outras propostas que existem de países ou não. O que foi dito pelo ministro Patriota é que foi oferecido naquele momento, naquela reunião, a oferta de 6 mil profissionais num modelo de inscrição coletiva, que é o modelo que Cuba faz com outros países do mundo. Nesse momento, nós estamos encerrando esse primeiro mês de seleção do modelo de inscrição individual e agora nós já temos o marco jurídico, a medida provisória para discutir com países e com universidades que queiram fazer parcerias coletivas para podermos iniciar a discussão com esses países e universidades. Nesse processo de inscrição, a gente só consegue ter a confirmação dessa situação porque nós temos muito, porque aqui o dado que a gente tem, ele coloca no dado, ele coloca no dado aonde se formou. Então, nesse processo de inscrição, no domingo à noite, que nós vamos ter dos brasileiros que têm registro profissional aqui no Brasil e no dia 6 e 8 que nós teremos o dado concreto de quem tem registro profissional fora do Brasil, que nós vamos poder mapear se existiu, por exemplo, de Cuba, Bolívia, por exemplo. A Bolívia está excluída porque tem menos médicos por meio habitantes. Identificar esses dados com o cruzamento das informações do registro profissional, do diploma, dos dados que tem do país, checagem, isso junto à embaixada, que a gente consegue mapear isso. Não, o que a gente tem é o número de inscrições, de pedidos de inscrições. O que nós não temos, por exemplo, por exemplo, qual é a situação que existe de Cuba? Tem vários... Eu não tenho essa informação aqui, porque a gente tem vários estudantes brasileiros que se formaram em Cuba, por exemplo. então pode ter um processo de inscrição de médicos que são brasileiros, que atuam em outros países e que no processo de inscrição colocaram, por exemplo, o país Cuba. Esses dados que nós falamos em Portugal, a gente consegue identificar o local de formação. Essa que é a diferença. Porque a gente precisa checar isso por conta do local de formação desses profissionais. Se tem médicos que falam do local de formação em Cuba, que se inscreveram individualmente, tem. Isso tem. Isso tem. E o número? Não, não sei. Não sei o número, mas a gente pode buscar fornecer quando fechar esse dado. Então, não é nacionalidade? A gente tem que colocar nacionalidade social e espanha. Nesse... Depois a gente pode falar o local de formação. Alguns é nacionalidade Portugal, Espanha e Argentina, outros pode ser só local de formação. Ministro. Não, dos 1920 é local de formação e de registro profissional. Está certo? Você pode ter brasileiros que se formaram e que têm registro profissional nesse país. Isso você pode ter. Está certo? Ministro. Ministro. Aqui, Felipe, da Rádio CBN. Voltando a essa questão dos 8 mil registros, que tipo de inconsistências são essas? Porque 8 mil registros de 18 mil são mais de 40%. É difícil acreditar que um médico tem errado, simplesmente errado, botar o CRM dele lá. Não fica muito claro algum tipo de boicote ou algum tipo de falha nessa questão? Mais uma vez, os filtros iniciais que nós fizemos exatamente pelas denúncias que foram apresentadas. Tem denúncias apresentadas de que pudesse existir um movimento isolado de um grupo de médicos para fazer um processo de inscrição sem real interesse em participar do programa, sem real interesse em ir para o interior e para a periferia das grandes cidades. Em relação ao CRM, tem uma inconsistência, o nome não bate com o CRM, certo? Isso pode ser duas situações, como eu falei. Uma situação, qual que é? Esse profissional errou na hora do seu registro. Isso a gente vai ter a confirmação até dia 28, à meia-noite, porque ele tem que ajustar os seus dados, confirmar os seus documentos para concluir o processo de inscrição. Qual que é a segunda situação que pode existir? Um profissional recém-formado, como eu falei, que se inscreveu no CRM recentemente, por exemplo, se inscreveu nessa semana no CRM. Provavelmente, o CRM do seu Estado não atualizou ainda o dado para o Conselho Federal de Medicina. Então, pode ter uma diferença entre o nome desse profissional e o CRM que ele ajustou porque não bate com o Conselho Federal de Medicina. Então, ele tem até domingo à noite para quê? Para mostrar, nesse caso, uma declaração, isso está no edital, está nas regras, uma declaração que ele protocolou o seu pedido de CRM no seu CRM do Estado, com esse documento é o suficiente para deixar clara essa inconsistência. Está certo? O que chama, esses dois dados chamam a atenção do Ministério da Saúde. Se ele está perguntando isso, chama a atenção. Chama a atenção ter 8 mil CRMs inconsistentes que tem até domingo à noite, meia-noite, dia 28, para corrigir a inconsistência caso exista e chama a atenção do Ministério da Saúde mais de 1.200 CPFs de médicos residentes, ou seja, que estão em programas de residência médica que também quiseram se inscrever aqui. Ministro, Renata Varandas, da TV Record. Duas perguntas. Uma em relação a essas inconsistências. O que pode ter ocorrido também, conversando com alguns médicos, é o fato deles reclamarem que recebem bolsa e, na verdade, não vão ter um vínculo empregatício, não vão ter hora extra, décimo terceiro. Pode ter acontecido isso e alguns médicos, na verdade, terem desistido, se inscreveram e depois não terem terminado o cadastro. E outro ponto, hoje saiu num jornal falando que o Conselho Nacional de Saúde perdeu a autonomia, que está a serviço do governo e que o senhor não respeitaria as resoluções do Conselho. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer. Em relação ao Conselho, o próprio Conselho vai se manifestar sobre isso, a presidenta do Conselho, e o conjunto do Conselho Nacional de Saúde vai se manifestar sobre isso. Acho interessante só aparecer agora. Interessante, não é? Esse questionamento só apareceu agora. Nunca, nunca se questionou o Conselho Nacional de Saúde. Só quando o Conselho Nacional de Saúde defendeu os vetos ao ato médico e defendeu o programa Mais Médicos que alguém veio questionar a legitimidade do Conselho Nacional de Saúde, que é dirigido por um usuário. Aliás, é a primeira vez é a primeira vez na história que o Conselho Nacional de Saúde é presidida por uma mulher usuária do SUS. Eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do Conselho Nacional de Saúde nos primeiros dois anos do meu mandato como ministro, e mais ainda do Conselho Nacional de Saúde ter decidido, optado e aprovado, eleito uma mulher como usuária da área rural do país, do movimento rural do país, para presidir o Conselho Nacional de Saúde. Eu acho interessante que o questionamento só apareceu agora depois que o Conselho Nacional de Saúde defendeu uma posição que já foi votada em todas as conferências nacionais de saúde, tanto sobre Mais Médicos quanto sobre os vetos à lei do ato médico. Mas o Conselho Nacional de Saúde certamente vai se posicionar, eu sei que a presidenta do Conselho Nacional de Saúde até já falou sobre isso, e vai ter reunião do Conselho Nacional de Saúde em breve, certamente vai tomar posição sobre isso. A outra pergunta em relação à inconsistência do CRM ou não. O que chama a atenção, o que chama a atenção porque se um profissional que não quer participar do programa por vários motivos, não tinha motivo nenhum ele preencher o seu CRM, colocar o seu CRM, certo ou incorreto. Se ele não quer participar do programa porque não interessa, tem outras ações, está com outros compromissos, tem outras expectativas os profissionais, está trabalhando em outras áreas tão importantes para o SUS e para a população brasileira como ir para o interior, para a periferia, que tem vários, os trabalhos, o compromisso, as pessoas atuarem nos prontos-socorros, nos hospitais, hospitais de alta complexidade, tudo isso é muito importante para o Sistema Único de Saúde. Então, tem vários profissionais que não querem participar do programa porque tem outros vínculos, estão trabalhando em outros programas. O que chama a atenção é ter um alto número de CRMs, número de CRMs inconsistentes. nós vamos ter uma clareza melhor disso até dia 28, à meia-noite. Por isso, nós estamos chamando a atenção disso. Um profissional médico que quer participar do programa, o seu CRM está inconsistente, tem até domingo, à meia-noite, dia 28, para corrigir esse dado, caso ele tenha interesse em participar do programa e poder corrigir esse dado. Ministro, boa tarde. Meu nome é Kayan Messina, sou da TV Bandeirantes. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. ainda vou insistir, exemplo dos colegas, em relação a essa diferença numérica. Eu queria saber se o senhor não está sendo um pouco otimista de achar que a maioria dessas incongruências pode ser simples erro de digitação diante de uma investigação que já está sendo feita pela Polícia Federal e o senhor usa termos como, por exemplo, sabotagem. Eu também gostaria de saber do senhor se o senhor acredita, está convicto de que esse programa vai continuar apesar das ações na Justiça. Eu queria também uma análise do doutor Mozart, por gentileza, em relação às especialidades, a maioria das especialidades que estão sendo escolhidas. O que é ginecologia, clínica geral, nesse sentido? Obrigado. Em primeiro lugar, já respondendo isso, esse programa é para atenção básica. A adesão é atenção básica, então não tem uma especialidade específica, esses médicos participam. As vagas pedidas pelos municípios, mais de 15 mil vagas ofertadas é para atenção básica, trabalhar nas unidades de base de saúde. Se a gente fosse solicitar aos municípios as necessidades de especialistas, esse número seria muito maior, muito maior. Por isso, o programa e o esforço de criar 12 mil vagas de residência médica no país, porque no Brasil faltam médicos, os médicos que nós temos são mal distribuídos e faltam especialidades médicas muito importantes para o país, por isso que o programa Mais Médicos cria mais 12 mil vagas de residência médica, formação de especialistas, ou seja, dobrar o número de vagas de formação de especialistas que nós temos no Brasil. Em relação à segurança jurídica, não só eu, o ministro da AGU, o advogado-geral da União, se posicionou claramente que estamos muito seguros da correção jurídica da medida provisória. Primeiro, da importância de fazê-la. Em 15 dias, mais de 3.500 municípios aderirem a um programa como esse. Pedindo mais de 15 mil médicos, é só uma evidência clara da urgência e emergência do problema de falta de médicos no Brasil, sobretudo na periferia das grandes cidades e dos municípios do interior. 92% dos municípios prioritários, ou seja, aqueles que têm maior carência, são os municípios que estão mais na periferia das grandes cidades, mais no município interior, 92% aderiram em 15 dias, aderiram ao programa pedindo médicos. Então, o resultado dessa adesão só reforça a correção dessas medidas andarem como medida provisória no Congresso pela urgência. Se não fosse medida provisória, eu não poderia ter escrito mais de 3.500 municípios hoje. A gente vai ter que passar, esperar a tramitação no Congresso Nacional, o período de tramitação no Congresso Nacional, todo o processo de votação. Uma ação emergencial importante como essa não poderia ter sequer começado. Em 15 dias, 3.500 municípios de todo o país, de todos os partidos políticos se inscreveram pedindo médico para atenção básica. precisa estar faltando médico nessa área. Essa adesão só reforça a necessidade, a urgência e a construção da medida provisória, a segurança jurídica dela está testada não só pelo Ministério da Saúde, mas pela Advocacia Geral da União. Eu acho que esse resultado vai só reforçar, só reforça a importância de uma medida como essa ter sido feita como medida provisória, como adesão também inicial de 18 mil profissionais médicos. E, terceiro, não cabe a mim ser otimista, pessimista, ou qualquer tipo de adjetivo em relação a isso. Teve uma denúncia, o Ministério da Saúde encaminhou todos os meios de apuração dessa denúncia, a Polícia Federal, que é o órgão responsável e competente para apurar qualquer tipo de denúncia como essa. Mudamos, fizemos mecanismos de filtro no processo de inscrição e esses mecanismos de filtro identificaram duas situações. mais de 8 mil CRMs inconsistentes terão até dia 28, à meia-noite, para mostrar o real interesse em participar desse programa. E mais de 1.200 CPFs de médicos que estão fazendo residência médica também terão até o dia 28, à meia-noite, para declarar claramente a sua opção se quer continuar fazendo residência médica ou se quer participar do programa Mais Médicos. Fernanda Galvão, Globo News. Dos municípios considerados prioritários, 8% não se inscreveram. Qual a razão para essa falta de interesse desses municípios tão carentes? E a segunda pergunta, dos médicos que fazem residência, até o dia 28, eles têm que entregar o quê? É a declaração da coordenação do programa informando que eles já desistiram ou apenas uma declaração de intenção de desistir? E de quanto é a bolsa da residência? Em relação aos municípios prioritários, foram 15 dias de inscrição, nesse primeiro mês de inscrição, 15 dias. 92% se inscreveram. Dia 15 de agosto vai reabrir. Então, nós vamos trabalhar com os outros 8%, buscar mobilizar a inscrição, alguns checar, às vezes faltaram algumas informações, estavam demorando o processo de inscrição, de adesão. Agora, eu te digo claramente, eu acompanho, antes de ser ministro da Saúde, eu fui ministro das Relações Institucionais do governo Lula e fui secretário de Assuntos Federativos do governo Lula. Trabalho com prefeito, prefeita, governo do Estado, ente federado desde o começo do governo Lula. Eu nunca vi um programa em 15 dias ter esse grau de adesão, não só nos municípios como um todo, mas, sobretudo, nos municípios prioritários. Qualquer tipo de programa. Em 15 dias, eu nunca vi. Eu acho que é o maior processo de adesão num curto espaço de tempo de 15 dias de municípios que estão sentindo a carência de profissionais médicos. Então, 92% dos prioritários aderiram. Nós vamos, até dia 15 de agosto, conversar com os 8% que não aderiram. Quais são? Falta informações? Posso existir algum tipo de dúvida, questionamento que possa existir? 63% dos municípios aderiram. Nós vamos, até o dia 15 de agosto, buscar reforçar, checar com os outros municípios que não aderiram a necessidade de profissionais médicos ou não. A outra pergunta, qual que foi, Fernanda? Ah, isso é importante. O médico residente, daqueles que são CPFs de médicos residentes que estão no programa de residência médica, ele tem que apresentar, protocolar, no processo final de inscrição, uma declaração de que apresentou a coordenação de residência médica, a solicitação de saída do programa de residência médica e a opção pelo Mais Médicos. Ele tem que apresentar essa solicitação à coordenação de residência médica, protocolar esse documento formal junto à coordenação aqui do programa no momento de adesão final, de escolha final dos seus municípios. E o valor da residência médica hoje está 2.961. 2.961. É um programa de residência que o valor é menor, mas tem todo o programa de especialização. Então, é possível, por exemplo, que nesses mil mais de mil, mais de 1.200 médicos residentes, existem alguns que estejam realmente optando por vir para o Mais Médicos. Vamos ficar muito felizes se isso acontecer. Se quiserem ficar na residência também, nós vamos ficar muito felizes porque o Brasil precisa de especialistas. Então, a melhor forma de fazer uma especialidade é fazer uma residência pública financiada pelo governo federal. Então, ser muito positivo também concluir a residência. Agora, quem quiser vir para o programa Mais Médicos será muito bem-vindo. Precisa só apresentar os documentos que comprovam o real interesse de ir para a periferia das grandes cidades e para o município do interior. Nós recebemos a denúncia. Não só o Ministério da Saúde, como a Polícia Federal está acompanhando de fato essa denúncia que existiu. Existiu um grupo isolado que fez essa mobilização. Então, a suspeita, a apuração continua. E esses filtros que nós criamos para identificar o real interesse de um médico ir para o interior ou para a periferia das grandes cidades, esse filtro, nesse momento, identificou que tem 8 mil CRMs inconsistentes, mais de 8 mil, e mais de 1.200 que fazem residência médica. Até o domingo à noite, nós vamos ter mais uma evidência de quem tem real interesse em ir trabalhar, atender a população da periferia das grandes cidades do município do interior ou quem não tem esse interesse. E se continua sendo suspeita, vocês não mudaram de ideia de igualdade. Lógico, lógico. Eu só vou... Essa suspeita só vai acabar quando a Polícia Federal encerrar seus trabalhos. E a Polícia Federal precisa continuar a acompanhar todos esses passos de inscrição, de acompanhamento para encerrar seus trabalhos em conclusão. Então, quem vai encerrar ou não essa suspeita é a Polícia Federal que tem os instrumentos de investigar, de fazer a apuração e é o órgão competente do país para isso. Esses números são quase suspeitas? Não, esses números mostram que o filtro que o Ministério da Saúde adotou pode identificar duas situações. Pessoas que não têm o real interesse de atender na periferia das grandes cidades do município do interior e pessoas que têm interesse vão ter o seu tempo e o momento para corrigir qualquer informação ou fazer a opção. Ministro, Fabiano Costa do Portal G1. Antes, eu queria tirar uma dúvida sobre uma pequena divergência. Ontem tinha sido divulgado um relatório, um balanço parcial das inscrições que dizia que havia 18.545 inscritos e hoje o total é 18.450, reduziu um pouco. Se foi só um problema ou se realmente há a possibilidade de reduzir o número de inscritos? Eu não sei dizer. Eu falei o dado final, fiquei ontem até meia-noite no Ministério da Saúde e o doutor Mozar em plantão, a equipe continua em plantão sexta, sábado e domingo. O dado que nós divulgamos foi o dado fechado à meia-noite de ontem. E outra coisa que eu queria ver se o governo está cogitando diante da repercussão, das críticas das entidades médicas, alguma revisão nessa bolsa que vai ser oferecida no Mais Médicos com inclusão de direitos trabalhistas? Bom, desde a medida provisória, a medida provisória já estabelece claramente esse é um programa de formação, de especialização em atenção básica para um profissional que queira atender a população na periferia das grandes cidades do município do interior. Vai receber R$ 10 mil líquidos, R$ 10 mil líquidos mensais, além do recurso de implantação. Esse é o projeto, esse é o programa, que é um programa de formação, porque tem a universidade junto, faz o acompanhamento, a supervisão. Então, não existe mudança nesse modelo do programa de formação e de especialização. Só para você saber, porque as entidades médicas também defendem uma outra coisa, que chama carreira, uma proposta de carreira para os profissionais irem. Eu já me manifestei em minha posição no Senado mais de uma vez. Eu sou favorável a debatermos uma carreira de Estado, sobretudo para a atenção básica, para as áreas mais carentes profissionais. Agora, se é para ser carreira de Estado, se é para ser igual ao juiz, tem que ser igual ao juiz. Tem que ter dedicação exclusiva, não pode ter clínica particular, tem que ficar 40 horas de trabalho e tem que estar lá com controle rigoroso da presença nas unidades de saúde, porque a gente sabe que um médico na unidade de saúde, do lado do paciente, do lado da comunidade, faz a diferença em qualquer situação. Eu sou a Maíra Magro do Valor Econômico. Voltando à questão do possível boicote, já que a Polícia Federal está investigando, isso significa que está sendo tratado como um crime e que crime seria esse caso seja confirmada a ocorrência de fraude? Que tratamento vai ser dado a esses médicos? E a segunda pergunta é em relação à expectativa inicial que vocês tinham para esse primeiro mês de número de inscrições. superou tanto o percentual de inscrição dos municípios, foi superada a expectativa inicial que nós tínhamos para o primeiro mês, os primeiros 15 dias, superou o número de médicos com registro profissional no Brasil inscritos e superou o número de profissionais com formação profissional fora, registro profissional fora inscritos. Não, 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 mas superou, nós tínhamos como expectativa de que pelo menos talvez mil médicos de outros países com registro profissional em outros países pudessem vir se inscrever, nós tínhamos isso como expectativa. Então, tudo isso foi superado, superado. Número total de médicos inscritos, pelo menos que se inscreveram inicialmente, vão concluir a inscrição, número de municípios inscritos, a meta, o resultado alcançado de 92% dos municípios prioritários e o resultado alcançado de que todas as regiões do país, mais de 55% dos municípios estão aderindo e acreditando que essa possa ser uma solução para levar mais médicos para o interior e para a periferia das grandes cidades. Segundo, em relação, nós recebemos uma denúncia de um grupo isolado fazendo uma mobilização para tentar atrasar a vinda de médicos, sejam brasileiros ou de outros países, para a população. Essa denúncia apareceu, iniciamos a apuração de imediato e a apuração está correndo ainda. A Polícia Federal tem o trabalho, vai acompanhar o processo de apuração ao final da apuração que a Polícia Federal pode estabelecer, se existir algum momento de sabotagem ou não, se existir algum momento nesse sentido. Ou seja, por isso que é importante o acompanhamento dos outros passos do processo de inscrição. Porque o que era a denúncia que aparecia nas redes sociais? Vamos se inscrever até o final, depois não vamos trabalhar naquela região, não vamos só para ocupar as vagas, para que outros médicos não venham a ocupar aquelas vagas ou que não sejam chamados médicos de outros países. Então, essa era a denúncia. Então, a Polícia Federal tem que acompanhar todos os passos finais do processo de inscrição até a apresentação para o município para ter clareza do que aconteceu. Então, é isso que vai ser identificado pela Polícia Federal. As medidas que nós tomamos do Ministério é para proteger o médico que, de fato, quer ir atender a população na periferia da grande cidade do município interior. Ou seja, esse médico, a vaga que ele tem interesse não seria ocupada por alguém que não tem interesse de ir e, sobretudo, para proteger a população que está esperando esse médico. Isso é o processo da população da Polícia Federal. Isso é a Polícia Federal que tem seu método ela que pode responder sobre isso. Não só o que está fazendo. A Polícia Federal tem total autonomia para fazer esse processo de apuração. Certamente, os processos de inscrição, os dados das inscrições vão dando mais elementos para a Polícia Federal poder fazer qualquer avaliação sobre isso. Eu acredito que uma parte desses 8 mil CRMs inconsistentes são de profissionais que até dia 28, à meia-noite, possam corrigir a inconsistência e que de fato queiram participar do programa. Torço para isso. Como torço também que uma parte dos médicos residentes que se inscreveram tenha até o dia 28 para apresentar a declaração que querem optar pelo Mais Médicos, torço para isso para que a gente tenha mais médicos para as 15 mil vagas que os municípios estão apontando. Esse foi o balanço do primeiro mês de inscrições do programa Mais Médicos para o Brasil. O prazo de adesão terminou nesta quinta-feira 25 de julho. 3.511 municípios e 18.450 médicos se inscreveram no programa. Os profissionais da saúde devem apontar seis opções de cidades onde desejam atuar. O governo pretende levar mais médicos às regiões carentes do país, principalmente aos municípios do interior e às periferias das grandes cidades. A prioridade nas vagas é para médicos brasileiros e somente as vagas que não forem preenchidas serão oferecidas aos estrangeiros. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal.